O setor feminino, na principal competição internacional, no campeonato do mundo das World Triathlon Series, a Gwen Jordansson dominou o seu belo prazer, conseguiu uma pontuação quase perfeita, e isto vindo de uma atleta que ainda tem tantas arestas por limar, ainda tem muito de evoluir no segmento de ciclismo, é sinal que no futuro vai ser o grande nome, a grande candidata para continuar a sagrar-se campeão do mundo. No ano passado foi por pouco, não conseguiu, caiu na grande final quando estava em condições de sagrar campeão do mundo, este ano finalmente as coisas a correram-lhe muito bem. No lado masculino, Xavier Gomes conseguiu bater os irmãos Brownlee, igual ao feito de Simon Lessing de ser 4 vezes campeão do mundo. Se juntarmos a isso o facto dele, apenas uma semana depois da grande final de Edmonton, ainda vencer o campeonato do mundo de Alph Ironman, torna-se de facto no atleta mais versátil e consegue ganhar em todo o tipo de provas. O talento diríamos que está nos Brownlee, mas sem dúvida que a versatilidade, o profissionalismo e o rigor, ao longo de já muitos anos, esse está do lado de Xavier Gomes, que se um dia ganhar o Ironman do Havaí, bom, ganhou tudo o que há para ganhar no triado, no panorama internacional. Entre os portugueses, eu acho que há três nomes que fizeram notícia nesta temporada. Vanessa Fernandes anunciou o regresso e isso obviamente que é notícia. Vamos ver em que condições é que ela chega à modalidade, mas sem dúvida que é uma embaixadora da modalidade e a modalidade precisa dela e portanto acho que é algo que devemos sublinhar esse regresso e é muita guardada. Depois também, obviamente, João Pereira, finalmente conseguiu explodir ao mais alto nível todo o talento que se ia dizendo que o João Pereira tinha e que aqui e ali ele conseguia transformar em resultados, como foi uma medalha no Mundial de Sub-23 em 2009. Este ano, finalmente, foi um dos três homens que conseguiu algo que já não se conseguia para ir desde 2010, que foi bater os três medalhados olímpicos de Londres. E foi precisamente em Londres, dois podios no Campeonato do Mundo, termina com quinto lugar, uma grande figura. Depois um outro nome que eu acho que é muito importante e que está ligado à esmagadora maioria dos sucessos que o triatlo teve esta temporada que é o treinador Lino Barrunjo. Ele, não só do ponto de vista técnico, é extremamente capaz, mas também do ponto de vista mental, toda a recessividade competitiva que ele consegue passar para os atletas, toda a manha, que é uma expressão que ele utiliza muito, acho que o triatlo deve, os bons resultados devem-se muito ao trabalho que o Lino Barrunjo tem vindo a desenvolver. No cúmputo geral, dez medalhas foram alcançadas pelo triatlo português neste ano, se bem que cinco delas em competições de um patamar um pouco inferior, também cinco delas, curiosamente, também não as mesmas, mas obtidas em representação nacional, ou seja, com os atletas a pagar do seu bolso para participarem nas provas, eu acho que isto é algo menos interessante. De todo modo, são resultados que precisam de ser avaliados e quando, mesmo sendo competições de menor valia, quando são obtidos por atletas mais jovens, são indicadores. Eu acho que o triatlo masculino esteve muito bem, o João Silva, porventura, uns furos abaixo daquilo que ele se esperava. Até começou bem a época, com uma medalha na Taça do Mundo, mas depois desapareceu, reapareceu no final da temporada com o oitavo lugar na grande final do Campeonato do Mundo, mas, porventura, com mudança, de alguma maneira, emigrou, passou a trabalhar com treinador canadiano, passou menos tempo em Portugal e, portanto, ainda pode estar à procura do ritmo certo, mas deu aqui e ali sinais que vamos tê-lo para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Fazer ainda a referência que Portugal está, nesta altura, no ranking Nações e no lado masculino, com o quinto lugar, ou seja, é um dos oito países que pode levar três homens. Por cá, Vasco Pessoa, que sagra-se campeão nacional no lado masculino, Ana Filipa Santos no lado feminino, defende o seu título. Em termos coletivos, o Benfica vence no lado masculino, quer em triatlo, quer em doato, e o Sporting vence o campeonato nacional de triatlo coletivo no setor feminino. Portanto, em termos nacionais, são os grandes destaques. Obrigado, Lupe, pura. Obrigado.